Desde a tarde de ontem, várias pessoas já podiam enviar mensagens pelo aplicativo WhatsApp. Acontece que o desembargador Ricardo Múcio derrubou a liminar que bloqueava o uso do aplicativo pelos usuários no Brasil. O bloqueio se deu por uma determinação da justiça sergipana na última segunda-feira. Notificações foram enviadas às operadoras de telefonia para que a partir das 14 horas daquele dia o aplicativo ficasse bloqueado. Mas a decisão dividiu opiniões. Tudo porque o WhatsApp não funciona apenas para a troca de mensagens paralelas, mas em muitos casos o aplicativo funciona como ferramenta de trabalho. Olha, eu achei muito ruim porque o WhatsApp hoje saiu para você se comunicar, principalmente com a família que está distante, né? E foi uma coisa muito ruim, que deixou a gente muito, assim, tipo, como sem pé para se comunicar com as pessoas. Eu acho que uma determinação do juiz, então, muito, muito ruim mesmo. Na verdade, eu até gostei um pouquinho, porque, assim, eu não tinha, né? Mas acabei depois baixando para mim. Só que, assim, eu via muitas questões das pessoas não se comunicarem mais pessoalmente, né? De sair com os amigos e ter aquela conversa como tinha antes, né? Agora só é o WhatsApp, só vivem direto. Até quando saem com os amigos é direto no WhatsApp e isso acaba que distraindo. A gente nem sabe mais, assim, conversar direito com os amigos só pelo WhatsApp. É necessário, né? Para muitas coisas, sim. Mas eu acho que dá para sobreviver sem isso. Eu tinha que fazer uma cobrança, né? E eu tinha que me comunicar com a pessoa através do WhatsApp. Aí, quando eu fui tentar enviar mensagem, não consegui. Pensei que era até um problema com a minha internet lá em casa, com o Wi-Fi, mas... Aí, depois, eu fiquei sabendo à noite da determinação judicial, né? E não foi muito legal ficar sem esse período, sem o WhatsApp, porque a gente também trabalha através do WhatsApp. Para um sim, para outros não, porque tem pessoas que usam a trabalho, até como eu mesmo, para enviar algum documento, alguma foto de um... Eu trabalho com peixe, olha como o peixe está aqui. Eu posso pegar, posso comprar para levar para você. Algumas pessoas sim, outras não. Eu acho que algumas pessoas foram prejudicadas. Todos os dias, a gente precisa do WhatsApp aqui no sistema Bragantino de Televisão para trocar informações com outros grupos de reportagens e até mesmo as filiais do SBT em outras cidades. Na hora do programa, o aplicativo também é utilizado para interação com o público. Os telespectadores enviam mensagens para a gente ao vivo. E nas últimas 24 horas em que o aplicativo ficou bloqueado, a transmissão do nosso jornal também ficou comprometida. Após a divulgação de que o aplicativo tinha sido desbloqueado, os aparelhos celulares ficaram assim, cheinhos de notificações, para a alegria de milhões de brasileiros. Olha, a reação foi aquela de alegria, né? Porque, como eu já falei, a gente se comunica com os familiares, com os amigos. E é uma comunicação tão rápida que hoje eu não tenho um aplicativo melhor do que o WhatsApp para eu se comunicar, né? Ah, fiquei feliz, né? Fiquei alegre, né? Porque esse é um benefício a mais na minha vida, na minha profissão. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto